Música Bem, hoje é sábado, eu tento sempre aproveitar para descansar um bocadinho mais ao fim de semana Por isso já é uma da tarde, já tomei o bocadinho almoço, já tomei o meu banho assim, bem relaxada para conseguir começar bem este dia E uma coisa que eu tenho por hábito de fazer ao fim de semana é uma máscara na pele Eu tento sempre fazer durante a semana também, ou seja, fazer duas ou três por semana Mas se não conseguir durante a semana, porque tenho muita coisa para fazer ou porque estou bastante estressada Ao fim de semana nunca falha Então agora quero-vos mostrar as máscaras que eu tenho usado mais recentemente e que têm resultado bastante bem comigo Se me seguem no Instagram já viram esta, que é dos 50 anos da KTR Esta é uma máscara de argila cor-de-rosa com aloe vera, para peles sensíveis e é tudo orgânico Esta máscara é mesmo boa, ela fica assim cor-de-rosa na pele E é daquelas que vocês nem sequer sentem que tem alguma coisa na pele, sabem? Há máscaras que secam e depois tipo começa tudo a quebrar e vocês sentem a pele, não sei, estranha? Esta aqui não E depois, uma marca que eu adoro e agora tenho estas duas por experimentar Eu não sei se sei bem dizer isto, é 7th Heaven Estas são do Celery e quando vocês entram veem literalmente um expositor cheio de máscaras diferentes Tem para todos os tipos de pele Tem máscaras que vocês aplicam e depois tiram por inteiro Tem máscaras que são mesmo em creme, ou seja, aplicam com as mãos Eu já experimentei algumas, vocês têm sempre que ler atrás qual é que é o efeito que a máscara tem Tem aqui este descritivo E qual é que é o tipo de pele para não comprarem nada que vos vá fazer mal Eu escolhi esta máscara facial nutritiva com bagas de açaí, argila e polpa de abacate Esta aqui proporciona uma limpeza suave e nutritiva Desobstruindo os poros Devido aos minerais, vitaminas e antioxidantes presentes nos ingredientes A pele fica com aspecto saudável e resplandecente Pronto, esta apareceu muito bem E esta aqui é uma hot chocolate Eu nunca fiz uma máscara de chocolate, acho eu Esta diz efeito térmico com chocolate negro, óleo de laranja e manteiga de cacau Para todos os tipos de pele Eu agora vou fazer uma delas Não sei qual Eu acho que vou fazer a da argila, de cor de rosa Porque depois se vou pôr uma manteiga de carité Que ainda me esmagar-me, então é capaz de ficar bem Fica nesse lado Ai que bom É que esta máscara é mesmo daquelas que vocês põem e não sentem que está a secar a pele Não sentem que está a quebrar, não sentem nada Tipo, é mesmo um efeito só bom e como é papel sensível não arde Ai eu adoro Eu estou muito mais virada para produtos de skincare orgânicos porque fazem muito melhor a pele E se temos estas opções, por que não usar? Porque há imensos produtos de supermercado que estão cheios de químicos E isto aqui é orgânico, por isso muito melhor Agora vamos esperar uns minutos e eu já vos dou um update Neste momento já está assim Mas como vocês veem eu falo perfeitamente Ela não está quebrada Vamos lá tirar A pele fica ótima Eu adorava que vocês conseguissem estar aqui, entre aspas Para perceberem Ela está mesmo, mesmo macia Eu nunca tive problemas de pele Tipo acne, borbulhas nem nada Só de vez em quando é que me aparece aqui uma Como esta aqui ou assim na testa Mas uma máscara nunca fez mal a ninguém Faz sempre bem A seguir a máscara vocês devem estar a questionar-se O que é que eu ponho na pele Então, desde muito pequenina Eu sempre usei produtos de farmácia Porque eu tenho pele atópica Para quem não sabe faço eczemas Tenho que ter muito cuidado Tanto com o sol como com grandes picos de frio E sempre usei cremes de farmácia Cremes mesmo daqueles mais caros e tudo Eu até há bem pouco tempo, tipo 3 meses Usava um até de uma marca branca Mas de farmácia também para pele atópica Um creme gordo Até que o Celere me enviou esta manteiga de karité E eu, como vocês podem perceber Já usei, tipo, mais de metade Ela é assim E eu usei, tipo, até aqui E está toda, 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 toda esbracada Esta manteiga de karité é boa para vocês usarem Tanto na pele como no cabelo e no corpo E é muito, muito hidratante Eu a primeira vez que usei pensei Ok, vou usar isso, tipo, para as mãos ou assim Depois vi que dava para usar no rosto E experimentei com um bocadinho de medo Porque tenho pele atópica Eu comecei a experimentar Experimentei uma noite, experimentei duas E realmente quando eu acordava de manhã A minha pele estava muito, muito hidratada E não fez nenhuma reação alérgica E eu pensei, bem, é perfeito Ter uma manteiga de karité que eu posso usar Tanto no corpo, como no cabelo, como na cara Que hidrata imenso Esta também é 100% ecológica e biológica E basicamente isto não é creme Vocês têm que tirar com o dedo Uma quantidade muito pequenina Porque isto é como se fosse uma manteiga Desfazer nas mãos E aplicar Ai, eu adoro o cheiro dela Vocês não estão a perceber Este é dos meus produtos preferidos de momento Eu adoro Para os lábios, então, é incrível Eu tenho sempre os lábios boas secos E acreditem que se isto não me fizesse bem à pele Ou se eu não gostasse Eu não estava aqui a pôr à vossa de frente Gosto mesmo Muito Depois de tratar da minha pele Daqui a um bocadinho vou estar a gravar um vídeo Depois vocês também vão poder ver no canal Por isso agora vou esperar que esta manteiga de karité absorva Para me poder maquilhar E começar então este dia de trabalho A seguir vou para o teatro Começo hoje os ensaios de uma nova peça Estou a gravar o weekly vlog ao mesmo tempo Por isso isto é só confuso Mas eu espero muito que vocês gostem do conteúdo Um mega beijinho Bem malta Aproveito para vos mostrar agora Um dia em que estou a sair de casa assim Muito cedo para ir para o teatro Um produto que eu tenho usado muito ultimamente Porque os meus lábios são super secos Super cretados E no inverno eu tenho mesmo que os hidratar muito E para além da manteiga de karité Que eu já vos mostrei neste vídeo Que serve perfeitamente para os lábios Eu tenho usado este lip balm Chama-se Lip Rescue De coco da Doctor Organic É este aqui Ele deixa os lábios assim Super macios e brilhantes Estou a gostar mesmo muito Portanto aconselho muito, muito mesmo Porque basta porem assim um bocadinho Até acabei de pôr Mas vou-vos mostrar para acreditar em mim Estou a ver Assim Basta porem assim um bocadinho Aqui Que dá para os lábios todos e dura imenso tempo Esta é uma opção ótima Agora no inverno não é nada bom Sentir que os lábios estão cheios de pés etc Bem pessoal Hoje é sábado Eu acordei assim um bocadinho mais tarde Porque ontem para além de ter ensaio Tive um babysitting até às duas e meia da manhã Cheguei a casa Continuei a ver Netflix Estou a ver a série U Neste momento se calhar já deve ter acabado Porque eu estou literalmente a papar aquilo tudo Por isso acho que só há uma temporada ainda É fácil de acabar Mas estou a gostar muito E entretanto Hoje já são 5 da tarde É sábado Eu tenho ensaio daqui a bocadinho Mas vou fazer uma máscara Hoje vou fazer esta da Doctor Organic Que já experimentei Quando estive no Alentejo há pouco tempo Mas não vos mostrei Porque também não gosto de mostrar a primeira vez Que experimento Porque caso tenha alguma reação Na pele que eu não gosto tanto Ou não gosto do resultado final Não gosto de partilhar logo Prefiro experimentar uma vez E aí sim partilhar depois Mas eu gostei mesmo muito desta E uma das coisas que me fez pedir É o facto dela ter 5 efeitos Reduz o aparecimento de borbulhas Limpa profundamente os poros Controla a oleosidade e o brilho É purificante e calmante Isto tudo numa só máscara E eu juro-vos que senti mesmo isto Quando a experimentei Eu senti a minha pele com um ar muito mais leve Gostei mesmo muito dela Vocês vão ver a seguir De chá verde E é assim escura Ela ficou assim Está quase seca Não se sente a pele a secar Não se sente aquela sensação De que está a partir Sabem? Que a pele está a ficar tipo Quebradiça De tudo Parece que não tem quase nada na cara Vou aproveitar para retirar a máscara no banho Porque assim sai mesmo tudo Mas a seguir ao banho Eu já vos mostro a minha pele Sem pôr absolutamente nenhum creme Nem nada Para vocês verem como é que é O resultado final Malta Posso não parecer muito favorecida Por tu com estas olheiras gigantes Mas Acabei de sair do banho E a minha pele Está Assim Eu sinto-a super macia A máscara não arde Não parece nada evasiva Portanto Olhem Eu gosto mesmo muito E Acho que resulta muito bem Espero que resulte com vocês Se usarem e gostarem Não se esqueçam de comentar aqui também Ou de mandar para o Instagram Porque eu fico sempre muito feliz De saber que vocês usam produtos Que eu sugiro Ou que eu também gosto Hoje é segunda-feira Tirei o dia para relaxar Estive a acabar de ver a série E o na Netflix Se ainda não viram Vejam Eu acabei a chorar Mas a sério Gostei mesmo muito Há a primeira temporada Com 10 episódios Ainda não há mais Mas eu estou ansiosa Que eles façam mais Porque Aquilo está mesmo fixe Entretanto Estive a tomar um ganda banho Daqueles de horas e horas e horas A ouvir música Agora vou jantar com o Carminho Não liguei a desarrumação do meu quarto Mas antes disso Queria-vos mostrar Este creme Que eu ando a usar Para a celulite E é uma pergunta Que me fazem imensas vezes Se eu tenho algum creme Algum produto que eu costumo usar Em específico É assim, eu não tenho muita celulite Na realidade é mais se apertar Mas todas as mulheres têm É uma coisa super normal E nenhuma de nós Pode se sentir incomodada Ou ter vergonha disso Este aqui é da Dr. Organic Que vocês encontram à venda no celeiro Agora a maioria dos cremes E dos produtos que eu tenho usado São desta marca Porque para além de ser uma marca Orgânica e biológica Os produtos deles são mesmo bons E eles têm imensas gamas Tipo cacau Aloe vera Manteiga de carité Alfazema E isto vale mesmo a pena Este aqui é de Leia Real E é desintoxicante Reafirmante Hidratante E protetor Eu vou-vos mostrar agora Como é que aplico Para além dele ter um cheirinho Incrível Ai Sué Eu vou-vos mostrar agora Mais ou menos Em que zonas é que aplico Não sei se conseguem ver bem Mas estas manchas São da retenção de líquidos É normal que fique assim Porque estou a amassar a pele Estão a ver aqui a celulite Estão a ver aqui Estou a tentar desfazer estes nódulos de gordura E pronto E já que estou numa de vos mostrar Os cremes que costumo usar Já acabei de pôr então o creme para a celulite Em toda a área da perna À frente, atrás e no rabo E vou-vos mostrar agora Dois outros cremes Que eu recebi há pouco tempo Porque a Dr. Organic Lançou a nova gama de manteiga de karité E enviaram-me para experimentar Já ando a usá-los há cerca de uma semana Já partilhei algumas coisas Sobre esta gama no Instagram Para o corpo eu vou pôr este Que é a loção de corpo Manteiga de karité Para quem não conhece É um produto mesmo Mesmo muito gordo Para além de ter um cheirinho incrível É como se apetecesse comer isto A sério É mesmo bom É um ingrediente rico e altamente nutritivo Conhecido durante séculos pelos aldeões burkinenses Como o ouro das mulheres Este creme aqui tem ingredientes bioativos Biológicos e naturais Que incluem manteiga de cacau Óleo de coco e sumo de aloe vera Resultando então Nesta loção rica e intensa Que hidrata profundamente Nutre e deixa a pele Com um aroma quente e luxuriante Então agora Vou pôr aqui com vocês E eu também tenho E este aqui também dá para o corpo todo Aliás Eu ontem à noite até puse este óleo No cabelo Dormi E agora tomei bem É que tirei Durante a noite E veio hidratar o cabelo O que é ótimo Só que eu não tenho a certeza Se este óleo dá para a cara Porque só tenho usado No corpo e no cabelo Para a cara Também da mesma gama O creme de dia Desci um bocadinho Eu acho importante Mostrar-vos E utilizar os produtos Porque eu quero mesmo Que vocês acreditem Que eu gosto E que eu uso isto No meu dia a dia E acreditem Que se me fizesse mal à pele Se a minha pele reagisse mal E eu tenho pele atópica A minha pele é mesmo muito reativa E se estes produtos Não me fizessem realmente bem Eu não partilhava com vocês de todo Porque eu não quero causar-vos Algum tipo de problema de pele Com a alergia Depois me venham dizer Olha Sandra Comprei o que tu estavas a falar E realmente fez-me mal Por isso vejam Como é que a minha pele Fica Depois de hidratar a pele Vou então maquilhar-me Vestir-me E vou jantar com o Carminho E não sei qual é o vídeo Que vem agora A seguir a este Porque isto é um vlog Assim Separado Alguns dias Que eu decida Que faça sentido Gravar Algumas retinas de skin care Para vocês Mas Bem Já estou pronta Para sair de casa Para ir ter a Lisboa Com o Carminho A minha maquilhagem Ficou assim Gosto mesmo muito Não usava batom encarnado Este é mesmo forte É da NYX Há imenso tempo Estou com estes brincos De Pink Coconut E mesmo antes de sair de casa Queria-vos mostrar O desodorizante Que estou a usar agora Que mais uma vez É da Doctor Organic Eu já não vivo sem isto E este é o de Aloe Vera Eu estou a gostar muito Eu até agora Sempre usei Desodorizantes de centro comercial Mas agora estou a usar este E até E voilà Já está Ai esta é a mesma Aloe Vera Jura É um cheiro super fresquinho Gosto muito Vou jantar Vou ficar a dormir em Lisboa Agora sim Um mega beijinho Para vos situar Hoje é quarta-feira Dia 6 de Fevereiro A minha vida anda a ser Durante o dia Editar Gravar coisas Arrumar a casa Tratar de mails E à noite Enseios Portanto eu acho Não tem sido assim Muito produtivo Nem tenho muito conteúdo No entanto Estou a gostar muito De gravar este vídeo De skin care Porque já estava a pensar A gravar há muito tempo Então eu estou a começar Este dia ao meio dia E vou-vos mostrar agora A rotina de pele Que eu vou fazer Desculpem este cabelo Que está super pastoso Porque eu ontem Pus este óleo de cacau Também do Dr. Organic Do Celeiro E prendi o cabelo Para ele hidratar Durante a noite E depois vou lavá-lo Basicamente eu vou fazer Este esfoliante Do Dr. Organic Ele é um esfoliante De azeite Ele é hidratante E limpa profundamente Também os poros Para melhorar a hidratação Depois eu vou usar O creme de dia Da mesma gama Que este aqui Sou sincera A minha mãe Ter usado mais do que eu Porque eu tenho Outros cremes Que já vos mostrei Neste vídeo Por isso este aqui Eu tenho dispensado Um bocadinho mais Para a minha mãe Mas como vou fazer O esfoliante de azeite Hoje Achei que fazia todo o sentido De usar o creme de azeite Também Ele é limpeza profunda Hidratante nutritivo Isento de parabéns Corantes e artificiais Derivados de petróleo Não tem nada Dessas coisas Adequo a ser vegetarianos E não é de estado De animais Isto é muito importante Mesmo Pelo menos para mim Eu fiquei a descobrir Também com este produto Que o azeite É um excelente Antioxidante Que eu não sabia Por isso Vamos lá Sem mais demoras Não sei se isto é muito ou não Vem com umas Não é bolinhas Mas vocês não perceberem De facto Dá para perceber As partículas esfoliantes Há esfoliantes Que às vezes mal se percebe Tem poucas coisinhas Que vocês Percebem que arranham Sabem Tipo poucas areizinhas Este tem imensas E ao mesmo tempo É super suave Eu gosto sempre de fazer Aqui nesta parte Por causa daquelas Bordinhas de gordura Sabem E no nariz Não estou a dizer Que só esta marca É que é boa Ou que não Mas às vezes Mesmo dentro Da própria marca Há produtos melhores Do que outros Não é? Olha a quantidade Acho que foi perfeita Ai estou mesmo a gostar Sente-se mesmo Que isto está A entrar nos porres Sabem Tipo A esfogar mesmo bem Olha Não me arrependo nada Deste produto Ah A pele está muito macia Pessoal Cuidado com os olhos Antes de ficar sem matri E para finalizar Para além de vos Querer mostrar Que eu acho Que a pele Ficou mesmo bem Vamos pôr então O hidratante Sorry mam Mas hoje tinha que ser eu Ah Que bom Já percebi Por que é que a minha mãe Me roubou Roubou Não roubou Eu dei Porque não posso ser egoísta Não é? Não posso guardar tudo para mim Que depois não mostro tudo ao mesmo tempo Que coisa mais boa Se querem uma hidratação profunda Gosto muito Muito Celeros já sabem Porque Sério Eu sou mesmo Bons Gostei muito Agora vou Tirar um cafezinho Vou pegar no carro Vou para a praia Vou editar o último Equilíblog E pronto Assim já começo o meu dia Muito mais Limpinha na cara Muito mais hidratada E mais relaxada Bem malta Eu acabei agora De chegar a casa do ensaio Neste momento já são tipo 2 ou 3 da manhã Vou só mostrar A minha rotina de noite Que acho que ainda não tinha mostrado aqui Então Eu hoje Passei o dia todo Sem make-up Puxou o corretor de olheiras Porque me estava a sentir Mesmo mesmo feia Enfim Vou agora usar Esta solução Desmaquilhante Da Katia Que é para Cara, olhos e lábios É de rosa E de aloe vera Já nem sei falar Enfim Pus aqui Só porque Eu não tenho Praticamente maquilhagem nenhuma Mas assim A pele fica limpa Vinha E há sempre impurezas Como vocês Se calhar Não estou a conseguir perceber Mas Pronto Há sempre algumas impurezas Na pele Por isso Para ter a certeza Que antes do creme A minha pele Está completamente Limpinha Eu passo Sempre Todos os dias Esta água micelar Da Katia Que também é orgânica E biológica Por isso tenho a certeza Que a minha pele Fica Em bom estado Antes do creme Vou lavar os dentes Perguntam-me muitas vezes O que é que eu faço Para ter os dentes assim Eu não acho que eles sejam assim Tão brancos Mas eu uso Há muito tempo Esta pasta De Dr. Organic Quer de carvão Com sabor a menta E eu acho que faz mesmo O resultado Para além de gostar Bué Dela Portanto Vamos lá Lavar aqui A dentola Não vos vou ensinar A lavar os dentes Não é moda Põe-me assim Pasta Vou-vos mostrar Só para vocês verem Esta pasta De dentes É com carvão Vegetal Ativado E tem também O efeito Branqueador Por ser com carvão Mas ao mesmo tempo Faz espuma E sabamento Ou seja Não é só aquelas pastas Eu já experimentei Imensas pastas de dentes Que são branqueadoras E tipo Não faz espuma nenhuma E tem sabores Boas quesitas Esta não Para além disso Tem uma proteção duradoura É branqueadora Anticaris E suavizante Eu estou a ler Porque não quero só dar-vos Informações à toa Eu acho uma excelente opção Eu uso esta pasta há meses Portanto é o meu truque Entre aspas Agora vou só colocar Este creme Da gama de manteiga de carité Que é o creme de noite E vou dormir malta Porque amanhã é um novo dia E amanhã Por acaso amanhã não tem ensai Amanhã vou ver um espetáculo Teatro à noite E acho que este vídeo Fica por aqui Eu não sei se este é o último clip ou não Ai que bom a sério Limpar a cara Pôr creme E ir dormir É tão bom Se for o último clip Espero muito que tenham gostado deste vídeo Deixem like Subscrevam essas coisas todas Um mega beijinho E até ao próximo vídeo